Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sente sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz o gesto, o jeito pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Achei em cada lugar Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte que ardeu No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais o amor que tive e recebi E hoje posso estar livre e feliz Céu cheiria na cor que o arco-íris E o arco-íris risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, têver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam siglos Feito sinos trilho Tua infância ter subverso Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter o jeito meu De me mostrar Achei Tendei você E explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte que ardeu No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube E dar o amor que tive Sem me deixar sentir Sem conseguir provar Sem entregar E repartir E acolher o que ele tem E traz Sem entender O que ele diz No giz do gesto O jeito pronto Do piscar Dos cílios Que o convite Do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o hielo Vai queimar Música 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 Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Música Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz no giz do gesto O jeito pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo O gelo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz céu O cheiro e ar na cor Que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis Edifício Téber e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios Beijão Sigros Feito Sinos Trilho A infância Terço Verso Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo O gelo Vai queimar Pra você guardei O amor que nunca soube Dar o amor que tive Vivo sem me deixar Sentir Sem conseguir provar Sem entregar E repartir E acolher o que ele tem E traz Sem entender O que ele diz No giz do gesto O jeito pronto Do piscar Dos cílios Que o convite Do silêncio exibe Em cada olhar Em cada olhar Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e ardeu No fogo O gelo Vai queimar Do cílios Tirei O sangres O sangres Se inscreva no canal.